Se você é um bolsominio, eu já vou te dizendo pra você sair fora, porque esse vídeo não é pra você. E se você é um petralha, também pode ir embora, porque esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para quem não gosta de Bolsonaro e detesta o Lula, mas que tem interesse em se informar para que possa votar em outubro com o voto mais consciente. Então, o que eu vou expor aqui são verdades. E você vai ter condições de tirar suas próprias conclusões e em outubro tomar uma decisão. Vamos falar sobre a fama que Bolsonaro tem de ser genocida. Vou te mostrar quem foi o primeiro que tomou medidas para evitar mortes pelo coronavírus. O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária e mandou para o Congresso um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. A portaria assinada pelo ministro da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. É o nível máximo de risco da doença, embora o Brasil não tenha nenhum caso confirmado. Essa medida vai diminuir a burocracia para enfrentar o problema que o governo classifica como complexo e que demanda um esforço conjunto de todo o SUS. O governo também mandou um projeto de lei ao Congresso com medidas sanitárias que prevêem isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das que não estejam doentes, realização compulsória de exames médicos e vacinação, restrição enquanto durar a medida de entrada e saída do país. Para os pacientes, o projeto assegura o direito de ser informado permanentemente sobre seu estado de saúde e de receber tratamento gratuito. O governo também quer garantir mais facilidades na hora de comprar produtos e serviços usados nos tratamentos. Para isso, prevê a dispensa de licitação e autoriza a importação de produtos sem registro na Anvisa. Logo depois que decretou esse estado, o doutor Drauzio Varela debochou fazendo este vídeo. Óbvio, é um vídeo, inclusive, que está difícil de ser encontrado agora na internet, porque ele foi removido de praticamente todas as plataformas onde ele estava disponível até então a respeito da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar o que ele disse. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, o coronavírus, na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Nem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas... Minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Lembrando que Drauzio Varela é o mesmo médico que diz que droga é bom e que você deve ensinar às crianças que droga é bom. Dá uma olhadinha. Maconha mata? Não mata. Você tem que ensinar a criança dizendo assim, droga é bom. É bom. Se não desse prazer, ninguém usava. Aliás, se fumar um baseado, se pudesse morrer, eu tinha aqui, não tinha ninguém. O que é isso? Pode ir para não estar online, né? Não estava aqui também. Quando Bolsonaro repetiu a frase que originalmente era do doutor Drauzio Varela, falando da gripezinha, aí o doutor mudou de lado. Quem minimiza essa situação? Não, não é nada. Isso vai passar logo. É irresponsável. Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Não é a hora de polarizar politicamente essa situação. Se eu votei nesse candidato, então o que ele disser para mim, eu vou acreditar. Aquele ali eu não votei. Eu não gosto daquele cara, então eu não levo nada a sério o que ele disse. Todos tentam te manipular. Tentar te induzir ao erro. A postura do governador de São Paulo antes do Carnaval de 2020 foi essa. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos. Nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. A mais recomendável ação é a prevenção em relação a lavar as mãos, a quando tossir, quando espirrar. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Depois que Bolsonaro tentou evitar a quarentena, a postura do Dória mudou totalmente. Aí o discurso já foi outro. O vírus, o coronavírus, não escolhe classe social nem ideologia política. Não escolhe cidadão do bem ou cidadão do mal. Ele atinge a todos. Quero voltar a mencionar que nós aqui em São Paulo obedecemos e seguimos o que a medicina recomenda, o que os médicos recomendam, o que os especialistas recomendam. E eles recomendam o isolamento social. Volto a repetir, o vírus não escolhe classe social e nem escolhe ideologia política. Ele atinge a todos. No início da pandemia, o governo federal paralisou todos os projetos para combater a doença. O Bolsonaro enviou milhões para todos os estados, inclusive estados onde os governadores não apoiavam o seu governo. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Wilson Wilson sofreu impeachment porque recebeu dinheiro federal, dinheiro que veio de Bolsonaro, mas ele desviou os recursos e não soube combater a pandemia. E o pior, agora, em 2022, ele quer tentar reeleição. Olá, meus amigos, quero dizer a vocês da minha alegria de ser candidato à reeleição ao governo do Estado. Ele quer voltar à cena do crime. Ainda teve a capacidade de dizer que nem Lula, nem Bolsonaro iria surgir a terceira via. Ele já tem conversado com pessoas pelas redes sociais e fala em criar uma terceira via. Eu não acredito que nem o PT, nem o PSDB e muito menos essa ala bolsonarista consiga um projeto para poder fazer o Brasil avançar. Agora, sobre a polêmica da vacinação, que Bolsonaro é negacionista. Vou te mostrar duas matérias do Globo onde mostram que tanto o ator Tarcísio Meira quanto o cantor Aguinaldo Timóteo, mesmo vacinados, morreram de Covid. A pandemia do coronavírus tirou dos brasileiros um gigante. Morreu hoje, aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira. O casal estava morando numa fazenda em Porto Feliz, no interior do Estado. Estas imagens são do dia em que eles foram votar na eleição de 2018. Este ano, Tarcísio e Glória completaram a vacinação com duas doses em março. Nenhuma vacina é 100% eficaz, como os especialistas sempre dizem, e isso vale para qualquer doença. Gente, temos uma informação triste que acaba de chegar da morte do cantor Aguinaldo Timóteo. Nessa batalha que ele passou aí, o Aguinaldo Timóteo, ele foi internado no dia 17 de março e acabou sendo entubado no dia 27 de março e estava até hoje então entubado. Bolsonaro não se vacinou, teve Covid, mas está vivo. Ele não é negacionista, ele só expõe o pensamento dele, porque ele acredita na ciência, mas ele não é bobo. Mas mesmo sem acreditar na vacina, Bolsonaro comprou vacina e colocou à disposição para que todo brasileiro que acredite possa se vacinar. Aí você fala, mas ele demorou a comprar a vacina. Primeiro, no início da pandemia nenhum país tinha vacina. E se você tivesse, se você criasse a cura de alguma doença, você ia usar em você mesmo, na sua família e nos seus parentes, ou você ia doar para outras pessoas. Então, no início, quando os países criaram a vacina, eles usaram entre eles mesmo. Só depois que começaram a pôr a venda. E mesmo assim, o presidente da república tem que ter responsabilidade. Ele não podia comprar uma vacina sem ter a mínima garantia que isso não ia fazer mais mal do que bem. Então ele teve cautela. mas assim que foi possível, ele comprou e colocou à disposição. Então, tire suas próprias conclusões. Não deixe que os órgãos de imprensa oficiais manipulem o seu pensamento. Porque a imprensa tradicional, a imprensa profissional, na verdade, também mente. Vamos rever a fala da Renata em pleno Jornal Nacional quando ela tenta desmentir que a Globo mandou sim ficar em casa, não deixando de esquecer que pessoas foram retiradas das ruas, de praias à força e foram obrigadas a ficar em casa. E a Maju ainda disse o choro é livre. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o Fique em Casa no Pico da Pandemia, Fique em Casa se puder. Vocês não vão no carro, né? Sim, é uma alta de impressão. Eu vou aqui. A gente vai fechar e faz isso, por favor, moça. A senhora é a minha de família. Eu tenho em casa, eu tenho um filho. Dá uma chance e eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. é uma pandemia, é uma infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei e a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não há muito para declarar e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que vida é essa? Que vida é essa? Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Quando o ministro Barroso diz que a verdade vem da imprensa profissional, é porque ele sabe que a imprensa profissional manipula as informações. A gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. E de que é preciso regular a internet e as mídias sociais em diferentes dimensões da vida. Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. Tem algum setor da imprensa que eu não quero que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Eu considero que o grande protagonista para enfrentar a notícia falsa é a imprensa profissional, a imprensa de qualidade. Fique em casa se puder. E que faz um filtro da imensa quantidade de bobagem que circula pela rede social. Eu já me reuni com todas as redes sociais, com todas as mídias sociais, com o Facebook, Instagram, e todos eles me asseguram que estão tomando todas as providências para eliminação desses comportamentos inautênticos. Portanto, nós pretendemos com meios tecnológicos. Mas na internet você pode buscar a verdade. Pesquise, procure a verdade, tire suas próprias conclusões e vote no melhor para o Brasil. Eu vou continuar fazendo mais vídeos falando sobre o que esse governo do Bolsonaro fez em plena pandemia mundial, o que ele fez em todo o Brasil. e vamos desvendar as mentiras e narrativas de quem não quer o melhor para o nosso país. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. e não dá para a gente O que é isso?